Bom dia, boa tarde, boa noite. Ficamos muito felizes com a sua visita aqui em nosso canal. Antes de saber o que acontecerá no capítulo de hoje, aproveita, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal, pois assim você fica no momento de tudo o que acontece por aqui e também ajuda no nosso trabalho. Agora fique com o vídeo. No Totalmente Demais, sexta-feira, dia 18 de setembro, capítulo 149, Sueli, a mãe de Cassandra e Débora chegam com a cola da turda totalmente fora da casinha e atrapalha o momento familiar de Gilda e Hugo. Ela acha que Daisy e Carlinhos são as suas filhas. As duas ficam totalmente desapontadas e chocadas com a mãe e acha que Gilda é a empregada e diz que ela volte ao trabalho. Gilda, sem ação, se despede e vai embora. Hugo diz a Sueli que ela não faz parte da família há tempos e ela diz que eles têm que conversar e que ela tem o direito de ver suas filhas. Lili vê a foto de sua família e diz que sempre amará a Sofia, mas que não deixará que isso acabe com sua vida. Ela beija Germano e os dois se entregam à paixão. Germano diz que ama Lili na cama e coloca a aliança de volta na sua mão. Débora quer saber por que sua mulher não coisa abandonou. Famílio pega os pais no flagra e felizes. A doida começa a cantar toda a história como se estivesse em um musical. Cassandra fica louca ao ver que ela realmente tem muita coisa parecida com sua mãe e fica revoltada. Diz que sua mãe só voltou pois soube que eles estão ricos e manda ela embora. Ela diz que vai, mas que não desistirá do dinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações e assim ajudar o nosso canal. Agora, continue com o capítulo. Zé Pedro, como advogado, diz a Hugo que Sueli não tem direito a nada, já que ela sumiu no mundo. Sueli vai ao apartamento de Hugo. Tenta seduzir. Ele diz que gosta de Gil. Ela diz ok, então nos separamos e fica com a metade do prédio. Ele coloca ela para fora. Sueli aparece na bastilha e conta que Débora era para ter ido com ela. Seria uma filha para cada um. E ela estava com depressão. E que não tinha como criar as duas. E que Hugo não deixou as meninas se separarem. E que ela está dura e na loura. Débora pede que ela vá embora e a coloca para fora. Débora fica chocada. Arthur convida a Elisa para ir ao jantar de despedida de Natasha. E a Rufinha não aceita. Carol e Pedro pensam na adoção. E Carol diz que ele então pode ser o padrinho. Padrinho. Neste momento, Carol e Rafael recebem o mandato da justiça. Da ação que a Elisa está morando contra eles. Sueli vai ao bar. E conta a Deise e Carlinhos disso. Que a mãe deles está morando um dia. Na despedida de Natasha, ela joga a bomba. Que se separou do marido e não vai mais viajar. Deise e Carlinhos disso. Deise e Carlinhos disso. Para a sua época do marido e não vai mais viajar.